O empresário foi surpreendido por volta das seis da manhã por um homem encapuzado quando saía deste prédio no Gonzaga, onde teria uma casa de jogos clandestina. O Asim Abdoni, de 40 anos, levou dois tiros. Chegou a ser socorrido, foi levado a Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima respondia a processo por tentativa de homicídio contra o chefe de gabinete do ex-vice-prefeito de São Vicente. O crime foi em 2016. Segundo o denúncio do Ministério Público, o Asim, ex-dono de uma casa noturna na Ilha Pochá, contratou um soldado da Polícia Militar e um segurança particular para matar Humberto Santiago por causa de pendências entre a Prefeitura e a boate, que foi fechada por falta de documentação. Carlos Lopes, para Santa Cecília TV.